Memento Culturali Então obrigado pela audiência, você é a 60ª ouvinte do nosso programa, listada E aí Oliveira, como é que estamos aí? Estamos bem, estamos mexendo com música, né? Está com a vida que pediu a Deus, né? Trabalhando com música é sempre gostoso, né? A vida inteira, eu nunca deixei de participar de música Mas agora é só música? Agora é só música e futebol E futebol Você viu ontem, né? Você tinha até esquecido Não, não, eu falei assim, pô, é porque quando você falou no telefone eu não tinha entendido teu nome Eu falei assim, pô, quem sai desse cara? E você diz, ah, é por causa do programa É verdade, porque eu costumo, no dia que antecede a nossa entrevista Eu ligo para os nossos entrevistados e confirmo, né? Falei assim, está tudo firme? E eu liguei para Oliveira, cadê Oliveira? Ninguém atendia Oliveira estava na sauna Bateu uma bolinha, foi para a sauna, tocou um violão, depois ligou aqui para a gente E Oliveira? Você está me chamando de cantor das multidões? Você sabe quem era o cantor das multidões, né? Olha, no meu tempo era o Temar Dutra, agora eu não sei quem é Ah não, era o... Já sei o que você vai adivinhar agora Espera aí, o cantor das multidões era Orlando Silva E o Caboclin, querido? Esse aí já me pegou Caboclin, eu conheci pessoalmente Cívio Caldas Cívio Caldas O Cívio Caldas entonava no R, né? É, ele era um grande intérprete da música Pois é, aliás, eu queria mandar um abraço para a Lucinha aí A Cinderela que está na nossa audiência também Que ela também cantou com o Cívio Caldas Ela é contemporânea lá, né? Com o Agnaldo Na época de ouro do rádio É, exatamente Agnaldo Rai Ó, a época de ouro do rádio Oliveira, mas você sabe que músico vem aqui e tem que cantar E o que você trouxe para nós dessa vez? Então, rapaz Para as multidões que nos ouvem Escolhe uma e manda abraço A gente pode cantar uma música romântica Que sempre as pessoas pedem nos shows, né? A gente faz uma programação do repertório Mas durante a apresentação as pessoas pedem alguma coisa desse tipo Assim, ai Você está vindo só Do jeito que eu fiquei E que tudo ficou Uma tristeza tão grande Das coisas mais simples Que você tocou A nossa casa querida Já estava acostumada Guardando você As flores na janela Sorriam Cantavam Por causa de você Olhe, meu bem Nunca mais Nos deixe, por favor Somos Somos a vida e o sonho Nós somos o amor Entre, meu bem Entre, meu bem Por favor Não deixe o mundo mal Te levar outra vez Me abrace simplesmente Não chores, não lembres Não chores, meu bem Não chores, meu bem É isso Por que que não se compõe assim? É possível até que alguém esteja compondo aí Mas a mídia pode ser isso Que não divulga Não sei Mas com certeza é porque a Dolores Duran faleceu Tom Jobim faleceu E não deixaram herdeiros Pois é É muito É muito A gente fica muito emocionado Quando ouve esse tipo É muito linda Ela é prima e irmã Do E não existe em você, doutor Jobim Por favor Eu sei e você sabe Não Eu sei e você sabe Já que a vida quis assim Que nada neste mundo levará você de mim Eu sei e você sabe Que a distância não existe E todo grande amor só é bem grande se for triste Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer Pois todos os caminhos me encaminham pra você Assim como o oceano, só é belo com o luar Assim como a canção, só tem razão se se cantar Assim como uma nuvem, só acontece se chover Assim como o poeta, só é grande se sofrer Assim como viver sem ter amor, não é viver Não há você sem mim E eu não existo sem você Com certeza Com certeza, com certeza, essa altura do campeonato já tem muita gente nas lágrimas por aí Porque isso vai direto no coração É lindo demais, é lindo demais Mas a pergunta continua de pé Por que é que não se faz mais esse tipo de música, rapaz? É uma coisa que a gente não se conforma E são músicas que o povo brasileiro até precisa Porque a gente só escuta notícia ruim, né, Oliveira? É raro chegar alguém que fala Estou trazendo o Sérgio Reis Eu gosto mais das coisas boas que existem, entendeu? É verdade Às vezes o pessoal prefere Não sei se é questão de masoquismo, sei lá Chega a esse nível Mas eu mudo lá A melhor invenção que teve nos últimos tempos foi o controle remoto Verdade Você concorda comigo? Você está uma boneca que não está gravando Vai cheirando, né? Vai cheirando Oliveira, com quantos CD você já tem? Tem três, estão dois agora Que eu comecei sem muita pressa Já anuncia aqui para você Sim, sim, sim E agora está realmente na fase final Eu tive que me ausentar durante dois meses Fiquei em São Paulo, né? E ficou assim, paralisado um pouquinho a produção Mas você está com a expectativa aí? Não, agora acho que dois, três meses já dá para fazer Já fica pronto antes disso, né? Eu já estou cuidando da parte gráfica Vamos lançar aqui, né? Com certeza Qual o nome? Acho que vai ser sentimental Nem tem o nome ainda Olha que legal Eu estou reunindo com meu sobrinho lá em Passa Quatro Sobrinho Neto Que ele está fazendo essa parte de gráfica, né? De encarte, essa história toda aí E a gente já está começando a discutir Oliveira, agora quem quiser dar de presente CD de Oliveira nesse Natal Como encontra essa raridade? Onde é que ele vai peneirar? Lá no antigo mercado, né? Que hoje é Blues Café, tem A Casa Joca deve ter também comigo, né? Com você? Meu telefone só ligado Telefone de contato, Oliveira 988812234 E para shows também? Também 9 Também, eu tenho feito shows A gente vai ter uma programação já aí Para a gente falar também, né? Legal A próxima, não sei se você já fala agora Pode falar, depois a gente volta a falar de novo É o Réveillon lá do Hotel Marques Plaza em Poço Alegre Um grande hotel, de alto nível, né? Quando, quando, quando? A gente já fez o ano passado o Réveillon Eles chamam de Oliveira e Banda Mas o mentor dessa história toda é o João César Lá de Pedralba, né? Um grande músico, um eclético Um cara muito bacana Ele é o Giovanni e o Neco A banda é essa aí A gente fez o Réveillon ano passado Vai fazer o Réveillon, né? No seguinte, os hóspedes foram fazer os acertos Vai fazer o check-out, né? Como é que é o negócio, né? O checklist, e aí? Não, é, tá saindo do hotel E aí, já fizeram reserva para esse ano aqui Desde que fosse essa banda Você tá vendo que coisa legal? Olha, que legal A gente tem que falar isso, não é, tá? Claro, claro Vou dizer, eu sou modéstia as favas Então, esse Réveillon de novo, você lá no Marques Somos nós, André E tem show lá pra sacuar também Quando? Na época do gastronomia também Antes disso, tem outro show lá Que homenageia cada ano um cantor Ok De sucesso, né? De profissional Chico, Jobim, Vinícius Essa turma toda Oliveira, então vamos repetir aí o telefone pra contato 988812234 Beleza 988812234 Oliveira, nós vamos encerrando o Memento Cultural Que o Edson já botou a musiquinha ali Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa Muito obrigado mesmo Antes do Réveillon, já tá intimado a voltar aqui Eu venho aqui, aí eu trago Eu até trouxe algumas músicas do meu novo CD Legal Aí, né, na outra oportunidade eu canto Mas vamos poder rolar as músicas do CD que ainda nem tem nome? Ah, garoto De repente a gente coloca um playback aí E canta junto, né? Beleza Não tá mixado ainda, né? Eu tenho, no carro eu tenho todas Mas só que ele não tem mixagem Então é ruim, né? Até o produtor não gosta, né? Então tá ok Oliveira, valeu Obrigado mais uma vez Tá aí, Oliveira O cantor romântico No Memento Cultural Vou caminhar com esperança A lidar com fantasias E a sonhar feito criança Essa é do do CD Não, você é covarde, né, Oliveira Assim a gente não consegue acabar o programa, né? E tem um infantil também, né? Quem manda no galinheiro É o galo Minha gente Essa eu já ouviu Já ouviu Tu já cantou aqui Valeu, Oliveira Obrigadaço Você faz ordens Um grande abraço Muito obrigado Para os ouvintes da nossa querida panorâmica também Obrigadaço O Edson e você Obrigadaço Obrigadaço Oliveira